Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Fui pra rua um pouquinho agora, que fazer, resolver umas coisinhas, né? E agora eu voltei, falei, vou fazer um tour aqui no apartamento, mostrar pra eles e falar onde é que eu estou, né? Porque bastante gente colocou aqui onde que achava que eu tô, uns falaram Bahia, outros falaram Curitiba, outros falaram, deixa eu ver o que mais que fala, Mato Grosso do Sul. Então ninguém acertou, gente. Eu estou em Fortaleza, no Ceará. E aí eu estou nesse flat que eu fiz pelo Airbnb, a proprietária, Dona Ivone, uma graça de pessoa, me recebeu com tanto carinho, me fez mimo, me deu cajuzinho, me deu manga, me levou no supermercado, tomou uma chuva juntos, que eu cheguei, trazendo chuva aqui pra Fortaleza, né? Caiu um pé d'água aqui, bem na hora que a gente tava indo no supermercado, nos molhamos todas, mas tava calor, né? Então tava super bom. E assim, tudo limpinho, gostosinho, assim, fantástica hospedagem mesmo. Fiz pra uma semana. Eu só não vou ficar aqui porque realmente é um valor que eu não consigo pagar por mês. Mas eu recomendo aqui pra quem quiser vir aqui pra Fortaleza, apesar de ser pequeno o flat, né? Apesar de ser, assim, pra no máximo três pessoas, mas, gente, tem tudo o que você precisa. É geladeira, ar-condicionado, é muito gostosinho aqui. Vou mostrar o flat pra vocês e depois eu vou fazer um almocinho porque eu tô morrendo de fome, já é na hora do almoço. Mas eu quero fazer agora, que vocês sabem que eu sou meio bagunceira, eu já vou querer depois tirar roupa, ficar assim, ó, de calcinha. Então já vou mostrar agora que eu cheguei pra vocês e depois eu vou fazer uma comidinha pra mim. Então bora lá conhecer aqui o flat que eu estou aqui na Avenida Guanambi, eu acho que é o nome da avenida, não sei direito. Mas eu vou deixar o contato dela aqui do Airbnb pra quem quiser vir aqui pra Fortaleza e se hospedar aqui com ela, tá? Então bora lá conhecer, só que eu vou fazer o contrário hoje. Eu tô aqui no quarto, vou fazer do banheiro pra cozinha porque eu vou parar lá pra fazer ali um almocinho. Já tenho ali molho de tomate pronto, vou só cozinhar mesmo ali um macarrãozinho porque tô gorda, gente, meu Deus de misericórdia. Mas eu vou fazer ali tomar minha cervejinha geladinha, né, porque tá calor lá fora e eu já deixei uma geladinha aqui pra tomar. Então vou fazer o macarrãozinho e depois a gente termina lá na cozinha. Bora lá então conhecer o flat? Bom, sempre começo lá pela porta, então hoje vou começar aqui pelo banheiro, né, o banheiro é pequenininho, mas é bem confortável. Dá pra três pessoas tranquilo aqui, toalhinhas todas brancas, cheirosinhas, adoro o lugar que colocam toalha branca pra gente. Espelhinho aqui do banheiro, mais toalhinha de rosto, guixeirinha. Aqui um espelhinho, né, pra se olhar, já tem sabonetinho pra lavar as mãos aqui. Aí tem duchinha higiênica também, olha, pra quem tá acostumado, né, na Europa a gente usa mais duchinha higiênica do que papel. Mas aqui tem também, tá? Então aqui é o banheiro, aqui é o quarto com um espelhão grande aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma janelinha que a gente fecha de noite, puxa essa cortininha aqui, ela fica bem escurinha o quarto. Aqui temos pra colocar rede de um lado para o outro, que vai ali, quem quiser colocar rede, né. A cama é super confortável, gente durinha, não é aquela cama que afunda, sabe? Então bem gostosa a cama. Apesar dela ser separada, sim, mas ela é bem confortável. Depois nós temos aqui um guarda-roupa, né, aberto pra você colocar aqui seus pertences. A minha mala eu deixei ali do ladinho, já tirei, deixei mais ou menos organizada aqui pra semana, né. Não sei como, né, gente, vocês sabem que eu largo tudo na mala em cima, mas eu não gosto que coloque a mala em cima da cama. Então acabei organizando as roupas ali, tá? Ali tem uma mesinha que eu coloco sempre no meu cafezinho de manhã, quando eu tomo o arzinho condicionado ligado, muito gostoso, fresquinho. Aqui eu fico, né, fazendo as minhas coisinhas e aqui é o quarto, então, tá? Apesar de ser pequeno, ele é bem confortável. Tem uma TV aqui, que vocês sabem que eu não uso TV, né, eu até tirei aqui da tomada, sabe? Porque fica uma luzinha acesa aqui, ó, e a minha cara é atrapalhando pra dormir, né? Um ventilador grande também, pra quem não gosta de dormir com ar-condicionado. A noite fica fresquinho, não fica, não tem necessidade do ar, não. A cozinha, ela é bem completinha, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem uma mesa com quatro cadeiras, bem confortável. Micro-ondas, geladeirinha, frigobar. Ela me deu essas plantinhas aqui, ó, essa daqui ela tá meio murchinha porque, não sei, né, porque acho que tá, tirou do pé, ela acabou ficando murchinha. Acho que é, fazer chá, cidreira, não é cidreira esse daqui, eu esqueci o nome. Tem esse rodinho aqui pra passar no chão caso, né, caso suje ou mole. Essa aqui, ó, essa aqui é uma manjericão de uma espécie, muito bonitinha. Já peguei umas folhinhas pra fazer meu molho de macarrão, pedindo licença sempre, né, pra tirar aqui. Tem um hortelãzinho também aqui do lado. Não sei aonde que tá a hortelãzinha aqui. Minha filha postiça essa, pelos dias que eu tô aqui. Lixeirinha, temos aqui. Louça que eu acabei lavando, deixei aqui. Olha, gente, é tudo novinho, ó, tá vendo? Tudo novinho. Aqui tem outro manjericão que ela colocou na água aqui. E ele já tá dando, ó lá, tá vendo? Já tá dando raiz. Que amor. Não veja a hora de ter uma hortinha pra mim, viu? Lixeirinha. Temos sabonete, temos, é, detergente. Temos aqui um fogãozinho de indução com duas panelas boas aí pra fazer comida. Micro-ondas, né, que a gente usa bastante micro-ondas pra esquentar. Panela pra fazer arroz. Não fiz arroz ainda nessa panela. Aqui tem potinhos pra guardar comida. Liquidificador que eu acabei não guardando ele aqui, porque eu lavei e fiz o suco, né? Aqui nós temos, então, pra guardar o liquidificador, a panela de fazer arroz, que eu falei. Tem a cafeteira, mas eu não uso, eu uso nesse café, então eu não uso cafeteira. Pra fazer pãozinho na chapa aqui, ó, na chapa que chama isso daqui. É grill e sanduicheira, né? Sanduicheira que chama. Aqui guardei umas coisinhas que eu comprei. Tem pratos aqui, olha. Umas coisinhas que eu comprei aqui de comida. Deixa eu ver o que mais que tem pra mostrar. Aqui nós temos as facas e talheres. Bastante também, bem servidinho, né? Aqui temos escorredeira e aqui guarda as panelas, que eu acabei não guardando. Aqui embaixo ela já tem óleo pra gente usar, olha. Óleo, sal, açúcar. Esses saquinhos aqui foram das compras que eu fiz. Papel higiênico e papelzinho pra mão, tá? Pra secar a mão. Deixa eu ver o que mais que tem pra mostrar. Ah, aqui é geladeira, né? Aqui, gente, vou mostrar o que eu ganhei, ó. Ganhei esses cajus aqui, ó. Olha que coisa mais maravilhosa do mundo. Deixa eu abrir aqui, tá? Gente, você não acredita o cheiro que tá esse caju aqui. Olha isso. Olha esse caju, que maravilha. Nossa, o cheiro que tá isso daqui, docinho, vocês não fazem ideia. Ela tem plantação, eu acho, na casa dela, sabe? Ela mora meio afastada aqui. Ela me deu caju, me deu manga. Olha essas mangas. Que maravilhosa. Nossa, eu vou comer manga daqui a pouco. E é isso, gente. Aqui tem minhas coisinhas, cervejinha geladinha, que eu vou abrir uma daqui a pouco, né? E esse é o flat, então, tá, gente? Super indico pra vocês. Apesar de ser pequeno, é um flat aí que dá tranquilo pra três pessoas, né? Porque pessoa que vem pra um local assim, vem pra passear e pra turistar, né? É que eu que sou viajante, não sou muito de fazer turismo. Mas, realmente, vale a pena aqui tudo, viu? Só a hospitalidade dela já compensa aí você vir pra cá, tá? Então, tá super indicado aqui o flat da Ivone. Só dando um panorama geral aqui, então, porque às vezes pode desfocar alguma coisa, né? Pra vocês verem, então, como é que é. Aqui a cozinha, tem paninho de chão aqui. Aqui o armário, com a mesinha que eu falei. Aí eu vou também fazer um panorama lá do quarto geral aqui, pra vocês verem de longe também, tá? Que eu tava filmando ele no... Na outra configuração, então, às vezes não pega tão legal, né? Então, esse é o flat, gente, ó. Olha que bonitinho. Agora, vamos tomar uma cervejinha geladinha. É, vidão, hein? Pra que mais nessa vida, meu Deus do céu? Então, vamos fazer aqui um tim-tim, que não temos vinho, mas temos aqui a nossa cervejinha gelada. Hum! Gente, que delícia! Bom, o vídeo de hoje foi esse, então. Ninguém acertou que eu tô em Fortaleza, né? Mas vamos fazer aí vários passeios aí na cidade, tá? Já fui ali no mercado do peixe, disse que tem um camarãozinho aí o quilo por 40 reais. Ai, gente do céu! Já vou lá, disse que a gente leva num restaurante, eles fazem na hora, pra gente, do jeito que a gente quer. Então, vou comprar, a hora que tiver lá no mercado do peixe, vou filmar pra vocês, tá? E a gente vai ver se faz uns passeios aí. Vai ser mais praia, né, gente? Porque tô na praia, né? Não tenho muitas outras coisas pra fazer. Mas o que tiver aqui pra fazer em Fortaleza, vou filmar pra vocês, tá legal? Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado aqui do flat, que vocês tenham aproveitado aí a dica que eu tô dando aqui pra se hospedar. E eu deixo um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um like e se inscrever, tá bom? Beijinho, gente! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!